Fala, galera! Seguinte recado urgente aqui, principalmente pra você que tá precisando de uma renda extra, porque só o seu salário não é suficiente pra você durante o mês. Nosso parceiro Tom Dimas vai abrir uma promoção de até 70% de desconto nos métodos de renda extra. Além disso, presta atenção nessa aqui, galera. O Tom Dimas vai fazer um sorteio de um iPhone 14 lacrado pra quem aproveitar essa promoção. Caso você não queira o iPhone, se você for sorteado, você vai receber um Pix do Tom Dimas de R$6.500. Qualquer pessoa que adquirir o Fórmula Enriquecendo Online vai participar desse sorteio. Então, até 70% de desconto. No primeiro comentário fixado, você vai chamar o Tom Dimas no WhatsApp e fala que você quer a promoção de 70%. Fala que veio da Linhagem Geek. Não perde a sua oportunidade, principalmente pra você que precisa de uma renda extra. Beleza? Vai lá, galera! Chama o Tom Dimas! Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Vamos conversar sobre este filme que está na Netflix, está nos top 10 da Netflix. Hidden Strike, ou então, melhor dizendo, Projeto Extração, do Jack Chan e do John Cena. Galera, é o seguinte... É o seguinte... Sabe aquele filme B de ação que passava na década de 80, na década de 90, que o filme era ruim, o roteiro era ruim, a direção era ruim, os efeitos eram ruins, mas os atores tinham carisma, os atores eram bons. E você gostava do filme por causa disso? É esse filme, Projeto Extração, tá? É esse filme. Na minha opinião, é um filme que tem um roteiro péssimo, CGI podre, direção, tudo em volta do filme é muito fraco. Mas John Cena e Jack Chan fazem uma dupla excelente e eu me diverti demais nesse filme. Sempre quando eu vejo o John Cena, eu lembro do Fabião, grande abraço para o nosso grande amigo Fabião. E assim, o filme são os dois, não tem o que falar. É isso aí. Só que, né, precisava de uma ajudinha, né? Precisava de uma ajudinha. O John Cena, eu, assistindo esse filme, eu caracterizo o John Cena, o novo Schwarzenegger. Porque ele é muito bom, ele é gigante e ele tem um humor fora de série. Tem. Assim como o Arnold Schwarzenegger também tem. E o Jack Chan é o Jack Chan. É o carisma em pessoa e todas as habilidades do Jack Chan que a gente já conhece muito bem. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste nesse filme porque o Jack Chan já tem 70 anos. 69. 60 anos, 70 anos. Vamos arredondar, vai. 70 anos e, meu, é... Deu para perceber a idade. É, mas é triste isso. Porque a gente sabe do que o Jack Chan era capaz de fazer para salvar uma cena de ação. Esse filme é um filme horroroso, tá? É um filme muito ruim. É um filme péssimo. Péssimo. Mas se você gosta dos dois e você gosta desse estilo de ação de dupla, que tinha muito nos anos 80, 90... É. Você pode dar uma chance para esse filme. Então é o seguinte, pessoal. A gente vai trocar uma ideia, assim. O que o André falou é verdade. O filme, ele é ruim. Mas é ruim que é bom. Porque, assim, de verdade, galera. Eu dei muita risada no filme. Mas faz o seguinte. Primeiro se inscreve aqui no canal para ficar legal. Dá um CCC, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da linhagem R$4,99. E se você quiser fazer uma doação aqui para a linhagem Geek, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E se você já perdeu a oportunidade por não falar inglês, a gente vai apresentar para você o melhor curso de inglês da internet. Você sabe que ter o inglês é um diferencial para você conquistar uma vaga no mercado de trabalho. A gente vai apresentar para você o método B-Way do professor Jonas Bressan. São 200... Olha só, galera. Presta atenção nesse desconto. 200 reais de desconto. E o curso fica 12 vezes de R$39,70. Você fazendo a sua matrícula vai ter acesso a uma plataforma exclusiva. Mais de 150 videoaulas, então você pode converter em áudio. E um plantão de dúvidas onde você vai tirar a sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. A gente já passou do meio do ano e você nem começou a estudar inglês. E ainda continua batendo cabeça por aí. Então não perca tempo. Link na descrição. 200 reais de desconto. E comece a estudar o método B-Way. Então é o seguinte, pessoal. Vou começar falando a sinopse. Para vocês entenderem, tá? Lembrando, está disponível na Netflix. Está no top 10 da Netflix. Ó. Uma refinaria de petróleo na China é ameaçada por atentados liderados pelo mercenário Owen Paddock. Encarregado de proteger os civis, Lu Feng, o ex-militar chinês, que é o Jack Chan, né? É o dragão. Ele é o dragão. É o dragão. Ele comanda sua equipe de segurança na missão de resgate. Enquanto isso, o ex-fuzileiro naval, que é o John Cena, Chris Van Holm, originalmente se junta às fileiras de paddock movido pelo dinheiro. Contudo, ao compreender a real magnitude e a crueldade do ataque, ele começa a questionar as suas escolhas e as suas motivações. É assim, pessoal. Novamente, tá? Eu recomendo muito que se você quiser dar aquela desligada no cérebro, sabe? E dar umas risadas, você vai gostar desse filme. Se você gosta do Jack Chan, você vai gostar desse filme. Só que assim, esse gostar que eu estou falando, não é um gostar do nível John Wick. Não é um gostar do nível Sound of Freedom. Não é um gostar do nível Tetris, do nível Air, do nível Mario. É aquele gostar daqueles filmes B. Lembra aqueles filmes B da década de 80? O Guerreiro Ninja Americano. Nossa, eu odiava esse filme. Eu gostava pra caramba. Eu gostava pra caramba. O Gordinho? Não. Mas tinha um que era do Gordinho. Deve ser o quatro, três. O Guerreiro Ninja Americano era o loirinho, pô. Tem um que eu achava horroroso. Não. É sempre um ninja alguma coisa. Mas esse era a comédia que você está falando? Era ruim. Não, aquele de comédia não é esse. Esse aqui é padrão do mestre. Então, é isso que eu ia falar. O Último Dragão. É isso aí. O Último Dragão é um filme B de artes marciais. Mas é um filme que está no coração de muito identista. Quer ver um outro filme B de ação? Ali, daquela 80, 90? Tango e Cash. Isso é bom. Filme B de ação. Ciborgue, o Dragão do Futuro do Van Damme. É um filme horroroso. É horroroso esse filme do Van Damme. Mas a gente gostava porque era do Van Damme. Outro filme também que eu não gostava do Van Damme. Time Copy. Não gostava. E é um filme B. Então, assim, é aquele filme... Esses filmes B, galera, são filmes que eles são ruins, direção ruim, efeitos podres. Mas os atores, eles seguram. E esse filme, ele é salvo lindamente por essa dupla. Esse filme, ele é a definição do protagonista. É isso aí. Do peso que o ator pode dar para o filme. É. Você colocar um camisa 10, porque o John Cena e o Jack Chan, eles são camisa 10. Você coloca dois camisas 10 para fazer um filme horroroso, o filme vale só por causa dos dois. É isso aí. Agora eu vou falar um negócio, hein? Uma direção péssima horrorosa. Péssima. Não, que tenta fazer umas tomadas horrorosas, que nem aquela do ônibus, da menina que cai do ônibus. É. Aí é o seguinte. Porque ele vem com o drone. Nossa, é horroroso. E assim, ó. Aqui, gente, eles perderam. Eu falei para o Gabriel depois que eu assisti. É. Eles perderam uma oportunidade gigantesca de ser um pastelão de ação. Sim. Eles perderam completamente essa oportunidade. Fazer um pop gang. Seria um clássico. Seria um clássico para você satirizar o gênero. Que foi muito usado nos anos 80 e 90. Até o Hora do Rush também se utiliza desse gênero. Hora do Rush que eu tenho fé que tem o quatro, né? Que Chris Tucker e o Jack Sean, outra dupla maravilhosa. Eles perdem porque ele começa muito sério e aí depois que a dupla se encontra tem uma química excelente. Excelente. E começa um ponto de humor. Só que depois vai para uma seriedade e você fica meio perdido nisso aí. Porque o diretor não estabelece o que você está vendo. Porque vai mudando. Tipo, cenas de explosão que não acontece nada. Cair do carro, saltar fora do carro, não acontece nada. Sim. Porque ele não deixa estabelecido. Porque se ele deixa bem claro que é um pastelão de ação, esse filme seria um clássico. Porque aí o fato do CGI ruim entraria como um contexto. É, passaria, né? Ele entraria como um contexto do filme. Não, o CGI entraria no começo. Ela é da vergonha, cara. Os cenários são horrorosos. O cenário parece cenário mesmo. É. Entendeu? Não teve nenhum tratamento. Até croma dava para ver direito. O recorte errado. É. Assim, bem podre. Mas os dois... Cara, se você está com abstinência de filme de ação, eu não garanto que isso vá comover você. Mas assista esse filme porque pelo menos você tem ali o John Cena e o Jack Chan tentando salvar o filme. É, assim, o que eu falo para vocês, que vocês ainda que estão assistindo esse vídeo aqui, lembrando que esse vídeo é sem spoiler. Vá assistir um filme de ação com comédia. É comédia. O André falou uma coisa bem legal. O começo, assim, os primeiros 20 minutos, até antes do Jack Chan encontrar com o John Cena, o filme, ele tem uma seriedade que eu estava levando assim, ó. É assim, ó. Quando você começa a assistir o filme. Depois que o Jack Chan encontra com o John Cena, você está vendo assim, ó. É. É completamente diferente. Eu acho que a partir do momento que o John Cena e o Jack Chan se encontram, o diretor, ele abraça o humor. O humor está o tempo inteiro, principalmente quando os dois estão juntos o tempo todo. Tem também, para quem gosta muito do Jack Chan, e eu preciso falar, tem aquelas cenas de luta, mas é como a gente comentou. O Jack Chan, tem até uma curiosidade que a gente vai trazer nesse vídeo. O Jack Chan, quando ele gravou esse filme, ele gravou e ele estava com 64 anos. É, então, mas já não tem aquela mobilidade, aquela velocidade. Já não é um menino em campo. Então, você percebe os movimentos mais lentos, as câmeras, as tomadas para tentar favorecer o Jack Chan. Ele evitava usar dublê, eu tenho certeza que muito, ele usou muito dublê nesse filme. Mas, mesmo assim, você consegue capturar a essência. Aquelas cenas que o Jack Chan fazia muito, de usar os elementos do cenário na luta, ele faz isso. E não tem, né? Não tem um substituto do Jack Chan. Não tem. Aconteceu um erro na história, eu falo isso para o Gabriel, nos bastidores. Porque nos anos 50, 60, 70, 80, você tinha uma sucessão. Tanto na música, na parte artística, na música, quanto no cinema. Eu não sei o que aconteceu na história, no curso da humanidade, que depois dos anos 2000, a gente não tem o Novo Van Damme, não tem o Stallone, não tem o Schwarzenegger. Você pode até colocar o John Cena como o Schwarzenegger, mas tem que ter uns filmes bons, né? Do John Cena de ação. Então, você até pode classificar. Na música, a mesma coisa. Não tem um cara do soul, não tem um cara do pop, não tem... Parece que a safra acabou. E a gente coloca um, não tem um Van Damme, até o Jack Chan. E a gente vê, pelas visualizações, que o público quer esse tipo de filme. Exatamente. E isso entra na nossa longuíssima dissertação de filmes de ação, que os filmes de artes marciais, eles estão dentro dessa tigela dos filmes de ação. E tá faltando filme de artes marciais. Ó o Ip Man aí. Concordo, concordo. Você vê o exemplo do John Wick, a movimentação na internet que foi. Porque John Wick explorou muito a arte marcial, principalmente no 4. Agora, olha só a curiosidade que interessante, galera. Esse filme do Projeto Extração, ele tava engavetado há 5 anos. 5 anos! E aí a Netflix comprou. Então, assim, olha só quanto tempo esse filme foi gravado. E aí demoraram muito pra lançar. A gente percebe, a gente percebe pela qualidade, pelo CGI, pela direção, que realmente era um filme bem ruim. Mas, cara, você tá falando de Jack Chan e John Cena. Outra coisa, o Projeto Extração somou mais de 22 milhões de visualizações, quase o triplo da audiência obtida pela fornada de episódios de Witcher. Um pouco mais de 37 milhões. O orçamento desse filme foi 80 milhões de dólares. Outra coisa que é estranho pra mim é ver a Rotten Tomatoes com uma baixa avaliação. Somente 13 avaliações de críticos pra Hidden Strike. E você tem mais de 500 avaliações do público. Os críticos deram 15% e o público deu 58%. Até respeito isso, sabe? Porque, é como eu falei, o filme pra mim, quando os dois se juntam e assumem o papel de comédia, putz, aí eu me diverti, sabe? Porque você começa sério, até o ataque, né? Tem um ataque lá, emboscada. Sim. Quando tem a emboscada, tá um negócio sério ali. Só que depois que os dois se encontram, o filme muda o tom completamente. É, foi um negócio bem estranho. Esse filme é muito... É o Jack Chan e o John Cena num Mad Max. É isso. É isso aí. O filme é exatamente isso. Agora, com pouca avaliação de crítico, novamente, o filme de ação, ele é um patinho feio da indústria. E, assim, muita gente da Lacrate, que não gosta desse tipo de filme, quis demonizar o gênero. E aí, parece que é meio feio você gostar de um filme de ação. Um filme de ação? Não concordo. Muita mentirada, né? Mas é um gênero que o público gosta bastante. E aqui, novamente, novamente, é um filme muito estranho, com decisões horrorosas, mas que os dois, pelo carisma e pelo charme que os dois têm com a comédia, eles acabam salvando o que resta de filme. O filme não... Aliás, não tem filme, tá? É Jack Chan e John Cena. É isso aí. Não tem extração nada. É Jack Chan e John Cena. É claro que eu adoraria ter cena de ação melhor, efeitos melhores, decisões melhores, até enquadramento. Tem umas decisões de enquadramento que nem na TV faz. É horrível. Que coisa medonha. Mas você tem duas estrelas, e por isso, não sei se eu devo falar que vale a pena assistir o filme. Ah, meu, ó, domingo à tarde, domingo à tarde, almoçou, tá com a família reunida, ou num domingo de manhã. Cara, se você assistir, não vai perder seu tempo. Mas não vai esperando um mega filme. Vai esperando um filme B, que é ruim, mas é bom. Porque Jack Chan e John Cena, eles entregam muito. Nota, André? Eu dou nota 4. Eu vou dar nota 5,5, e eu vou colocar o selo de aprovação da linhagem por causa dos dois. É, vale uma menção honrosa, vai. Por causa dos dois. Porque assim, eu, quando a gente foi assistir esse filme, quando eu vi o trailer, eu já falei pro André, esse filme vai ser podre. Eu tava preparado pra falar, meu, esse, a gente pode até falar que é o pior filme da carreira do Jack Chan, esse, né? Ah, não sei. Deve ter alguns aí que a gente não conhece, mas pra quem gosta dos antigos Drunken Master, ou detonando em Barcelona, eu adoro esses filmes antigos do Jack Chan. Então, mas eu não lembro de um tão ruim quanto esse. Mas aquele que ele faz os personagens do Street Fighter também é horroroso. Mas é que ali, ele lutava ainda mais, né? É, exato, exato. Eu não sei como o Jack Chan aprovou esse filme, cara. Porque precisava de um boletaço ali, que veio gritando, e ele falou, meu, vou pagar isso aí. E no final do filme tem o que o Jack Chan sempre colocou no final dos filmes dele, que são erros de gravações, e vale a pena você ver o pós-crédito também. Beleza, galera. Então foi o seguinte, coloca aí nos comentários, Netflix mais um filme de ação. Tá vendo? Olha só. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.